E aí meus inscritos e futuros inscritos, sejam muito bem-vindos ao nosso, ao meu e ao seu canal JR Serviço e Chaveiro. Bom dia a todos, galera! Segundo vídeo desta manhã de terça-feira, para quem ficou sem ver o primeiro, assiste aí. Foi o concerto de um multiprocessador da marca Valita. Multiprocessador bem antigo. Bom, pessoas, para vocês que ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Aproveita e se inscreve aí, ative o sininho, tá? Que são vídeos lançados diariamente, ok? De concertos, reparos aqui, de chaveiro, que também sou chaveiro. Ok, ok e ok. Bom, galera, vamos lá. O cliente trouxe aqui agora para o concerto esta panela de arroz aqui, da marca Pratik 10. O fabricante dela, eu não sei. Não sei. É aqui, ó. Está até com o botão, a chave seletora ali, ó, derretida. Diz ele que pegou no fogo e derreteu um pouquinho. Porque ela não está firmando no cozinhar, somente no aquecer. Então, não tem como te falar. Isso não é fusível térmico porque corrente, né? Ela liga. Se não fosse fusível térmico, não estava nem ligando. E vamos desmontar a parte inferior, que é esta tampa de baixo, e ver o que aconteceu. Não fique aí, não fique aí. Aproveite, gente. Já se inscreva no canal, já vai curtir esse vídeo, ok? Para ajudar seu amigo, ative o sininho. Bom, galera. Não sai daí que eu vou abrir aqui esta tampa, para mostrar para vocês qual é o defeito, ok? Já volto já. Bom, pessoal. Desmontei aqui a parte inferior desta panela de arroz elétrica. Como dizia Shakespeare, eu acho que era Shakespeare. To be or not to be. Ser ou não ser, eis a questão. Olha o que eu identifiquei. Vocês estão vendo aqui, ó. Espera aí. Foi para afastar esses fios coloridos aqui. Está vendo aqui onde está? Meu dedo. Eu vou mexer que vocês vão ver ele subindo e descendo. Olha. Fundo enferrujado estourado. Ou seja, isso danifica o acionamento aqui do termostato. Então, qual seria a solução? Correta. Trocar esta cuba aqui interna. Porém, eu não tenho desta cuba interna e vai ficar muito caro esse serviço para o cliente. O que eu vou fazer? Como aqui também todo mecânico tem as suas manhas, artimanhas e gambiarras, vamos tentar prender ou fixar esta peça aqui, para ela não ficar soltando. E para que isto ocorra, já sei o que é que eu vou fazer. Vou aproveitar aqui, ó. Este parafuso aqui, ó. Está vendo a ponta do meu dedo? Puxar uma haste para cá. Para segurar esta cabeça aqui, para ela não descer. Para ela não ficar subindo assim, ó. Ok? Enquanto eu providencio o material, não saia daí. Fique aí. Já se inscreve no canal. Já curte este vídeo. Já aproveita, já aciona lá o sininho para receber notificações diariamente. Tá, gente? Já pode compartilhando com os amigos. Ok? Comentem, façam perguntas, tirem suas dúvidas. O que eu puder ajudar, farei sempre. Já volto aí. Bom, pessoal. Aqui na minha caixa de sucatas, encontrei esta pecinha de metal. Isto aqui era um acionador. Era um acionador daquela chavinha, né? Do atuador de um liquidificador. Eu vou desamassá-la. Irei usá-la aqui, ó. Está vendo? Vai lá. Isto a posição aqui, ó. Está vendo? Ela entrará aqui. E esta parte onde está meu dedo será dobrada para dentro. Então, fique aí enquanto eu desamassa isto aqui. Já volto. Aí, pessoas. Esta peça ficará assim, está vendo? Ela vai pegar aqui. Fazendo este desenho aqui, ó. Isso vai dar para vocês verem, ó. Ela vai segurar aquele parafuso para ele não ficar mais descendo. Faça assim porque está de cabeça para baixo. Para ele não ficar mais descendo. E o termostato funcionar perfeitamente. Agora, isso está tudo ok com ela. Acontece muito, gente. Este tipo de panela aqui, ó. Enferro já o fundo porque é muita umidade. E isso não tem como evitar, tá? Porque na hora do cozimento acontece muito isso. Vou pegar aqui a polca e uma arruela para colocar ali. Já volto aí. E aí, pessoal. Servicinho resolvido. Problema resolvido. Olha como ficou, ó. Nada poderia ser feito além disso. Fiz aquele Lzinho lá de metal para travar aquele parafuso onde o seu encaixe havia enferrujado e estourado o fundo da cuba. E ele não descerar mais. Ela trabalha assim. Ok? Vamos para os testes. Vamos colocar a tampa. Encaixar aqui, ó. O encaixe do plug. Nesta posição. Antes de parafusar, vamos colocar o cabo de energia e fazer o teste. Está na posição aquecer. Aquecer está aceso. Vamos ver se na cozinhar acendeu. Acendeu. Então, já dá só uma pré-aquecida ali. Deixa eu só organizar essa minha bagunça. Muito bom. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Está vendo esse fundo preto lá em volta da resistência? Quando está se cozinhando o arroz aqui dentro com esta tampa fechada, esta tampa fechada, naturalmente passa-se o vapor por este anel de silicone aqui. Aí ele vai em volta da cuba, por aqui por dentro, e a umidade desce. E ela chega lá no fundo da panela. E acontece isso? Acontece muito. Aí ferruja. Bom dia. Então, vou mostrar para vocês como que ela está. Olha. Liga na tomada. Luz a verde acesa. Damos para vocês verem. Está vendo? Luz a verde acesa. Aí você aciona para cozinhar. Apaga a verde e acende a vermelha. E isso não estava acontecendo porque aquele fundo lá estava estourado. Como eu fiz, eu reparo. Ela voltou a funcionar normalmente. Ok, galera? É isso aí, pessoal. Gratidão por vocês terem ficado até aqui assistindo este vídeo. Espero que tenha alguma produtividade para vocês. Que este vídeo seja produtivo para vocês. Que tenha alguma serventia. Caso contrário, deixe o seu like aí. Bom, gente. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem... Estou passando um cliente aqui. Por estarem assistindo estes vídeos diariamente. Ok? Eu falo muito ok, né? Ok. Bom, gente. É isso aí, tá? Mais um serviço realizado com sucesso aqui na JR Serviços e Chaveira. Aproveite. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Ok? Ok de novo. Puxa vida. Forte abraço a todos. Vivo o rock. E salve o rock. Gente, eu fico falando às vezes. Não é salve. Não é vivo o rock. Não é salve o rock. É vivo o rock. Eu fico falando salve o rock. Porque tem uma comunidade para salvar o rock. Nosso rock and roll. Tem muita coisa aí ruim. Muita coisa estragando o nosso rock raiz. Bom, pessoal. É isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Arroz. E aí